Eita, 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 vai dar o like no bar e para com essa coisa de banho, eita, 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 vai lá dar o like no bar, já se inscreve, já compartilha, já faz o negócio do comentário, faz todo o negociamento aí, porque a gente depende de vocês e vocês dependem do que? De nós, é, talvez não, né, diretor? Mas tudo bem, o importante é que o Quarentena do Ale, graças a sua benevolência, a sua generosidade, continua a todo vapor, com vários quadros muito gostosos, mas principalmente, aquela zoeira sem limites, então solta essa batida, ó, de... Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau, qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual, você finge que me odeia, mas no fundo paga pau. Ô, louco, Ale, que isso? É música para alguma ex, Ale? Que ex? Ex SPM, porque ex é igual radiação, você não vê, mas te faz um mal danado, hein, Luiz? Agora, você não critica só quem tá no vídeo, eu vou te ameaçar, eu vou vazar o áudio que você tá criticando, irmão, você não é homem, você não é homem, você não é homem, você não é homem, esse joguinho de cena que vocês fazem, não é joguinho de cena nada, não é joguinho de cena, não é joguinho de cena, não é pior que isso, não é jogo de cena, eu topei da vida e eu vou liberar o áudio, porque ele não critica só quem tá no ar, ele critica também quem tá fora do ar, escutem. Todo mundo saia, agora vai liberar, só segura os véio, pra que que vai arriscar, cuidado com perigo, vai bem devagar, é o mais garantido, covid vai te pegar. Era só mais um vírus que nasceu lá na China, agora eu tô solteiro querendo todas as primas. Não, o importante era fazer a estafeta do jogo dos bonecos com as queridas, as 10. Outra coisa, mata-mata dos reality show, outra coisa é o ranking das brigas na televisão. Cadê o meu programa? Isso que eu não te pergunto, cadê o meu programa? Nós vamos falar da seleção, o outro vai falar do babuíno, o outro vai falar da peruca e o meu programa fica onde? Olha o homem aí que deu o W.O. na estética, joga muito, Matheus Cunha, eu sou muito seu fã, por favor, me engravida de quadrigêmeos, meu artilheiro. Como é que você tá, irmão? Tô bem, Alê, tô bem demais, pô. Eu que sou teu fã, é um prazer estar falando contigo, assistindo os programas e agora vou ter que assistir o meu. Vê que moral, tá tudo certo, graças a Deus. Pô, porque se nem você assistir o teu programa, aí nós estamos mortos com farofa, nós estamos cozidos. Mas, segundo você, nem você assiste os seus programas, pô. Depende do programa, quando eu é a pessoa que eu gosto, que é minha amiga e que é parceira e que eu sou fã como você, daí eu também não assisto, porque eu não... velho. Mas tá difícil, porque dentro de casa, né? Eu admiro quem tá conseguindo... me surpreendeu, por exemplo, aí o fã do Assunção. Inclusive eu vi hoje, cara, ele tá assarado, velho. Tá assarado. Porra, quase quarentena, tudo fechado. Ele me aparece com esses braços fortes. O que que aconteceu? Virou couveiro? Alô, Zequinha. Chocador de cenoura com o bumbum. Como tá, irmão? Seguinte, deixa eu te falar. Eu tô pra falar com o seu Tanner aí pra derrubar o homem, pra derrubar o diretor, o Helsing. Meu Deus do céu. Aquele esquadro dele morto, com farofa. Aquele Quem Sou Eu, que vinha desde quando o Silvio Santos vendia a Telecena, ele já fazia aquilo lá. Dica tudo cagada. Me ajuda nessa aí, irmão. Vão derrubar o homem. Hashtag Fora Helsing. Olha aí, tá vendo? Eu tô dizendo, você não critica só quem tá no ar, tu critica também quem tá fora, seu canalha. Ai, ai. É geladeira. É geladeira. É geladeira. Olha aí a nova geladeira. Com jogadores que ficaram muito marcados pela trajetória com uma camisa, contra jogadores que são os andarilhos da bola. O que que houve com... O que que o Alê Oliveira fez, hein? O Alê, o que que você fez aí, hein? Você mexeu em alguma coisa ou não? Quem que tá compartilhando, Alê? Quem é que tá compartilhando? Pode me falar aqui que a gente... Deixa o contatinho pra depois, Alê. Não é hora disso agora. Não, o Alê, cara, ele mexeu no negócio e ele começou a compartilhar a tela. Aí é o Alê... Alê! Alê, pera aí, cara. Começa a apertar no xzinho aí, meu irmão. Meu pai do céu, cara. No x ele costuma apertar bem na internet. O que que é que ele tem? O que que ele tem que fazer? Eu tô achando que é melhor o Alê até ser isolado dessa live. O Alê tem que ser derrubado, gente. Pelo amor de Deus. Contagioso, Alê. Não, cara, eu não sei. Ele não para de compartilhar. Pronto, ele saiu. Ele deixou tudo, ele saiu. Melhor coisa que ele poderia fazer. Fala, Alê. Cosplay de Ribeirri. Pergunta... Parece, Alê, parece. Jogo contra o Ribeirri, a primeira... O meu primeiro ano no live, jogo contra o Ribeirri. Pô, que craque. Ele parece contigo, isso. Ah, mas aí você foi deselegante, irmão. Muito pelo contrário. Eu falei, que craque, parece contigo. Mas você viu a lataria dele? Ah, pô, isso aí eu não fiquei prestando muita atenção, não, pô. Mas falam que ele... Falam que, pô, joga muito. Apagaram o incêndio no rosto dele com o chinelo. Você tá brincando comigo, cara, ó. Não, não. Tu parece muito com ele. Só falta cicatriz. Acho que é a única diferença de vocês dois. Os dois de lado não dava pra nem ver a diferença, não. Ah, vai tomar no... Fala aí, campeão. Só um parêntese aqui. Ontem eu estive numa live que eu esqueci o nome aí do... Pessoal, vamos fazer live mais nos aplicativos, menos no Instagram. Porque é mais legal, assim, pros outros. Aí eu estive numa dessa aí com o pessoal do Rio aí, em que o Bocão participou. Que legal. É muito bom, cara. Nosso ídolo. Nosso ídolo, Otávio Bocão. Ídolo das véias também, que ele gosta um pouco. E aí, eu tava relembrando uma história com ele, que o Bocão, pô, a gente jogou junto no Palmeiras. E um ajudou muito a acabar a carreira do outro, porque acabava o treino. Quanto mais treino tinha, pior a gente ficava fisicamente. E na quadra mesmo a gente não se encontrava. Aquele nunca veio do meio pra trás, eu nunca fui do meio pra frente. E eu tava lembrando com ele que chegou um dia lá que a gente tava bebendo aí no Rio, sempre lá naquele lá que ele gosta lá. Qual que é lá do... Ah, buchicho, buchicho. Ele gosta do buchicho. É. Buchicho. Aí ele tava lá, buchicho. Porra, Alê. Porra, mano. Eu tô aqui comentando aqui o futsal no... Na... No esporte interativo, a Liga Espanhola. Ele, pra mim, era o melhor comentarista que já teve na história do futsal. Também teve dois só. Eu e um... Você e ele. E aí ele conhecia todos os jogadores. O jogador mandava vídeo. Ele fazia coisa. Falei, pô, Alê, mas meu salário aqui não dá, cara. Pô, meu salário aqui tá morto, cara. E eu tenho que pegar as véias. E eu tenho que fazer um gelo. E não dá. Falei, pô, Bocão. Vamos ver o que dá pra fazer. Eu fui no diretor. Diretor. O diretor que foi pra Narnia agora, né? Que não tá mais... Ô, diretor. Pô, você tá de sacanagem, cara. Bocão é muito bom, profissional, cara. Cara dedicado e tal. Não bebe. E, pô, tem que ver o lado dele. Tem que ver o lado dele. Tem que ver o lado dele. Enchia a cabeça do diretor. O diretor pegou uma lista aqui. Falou, tá vendo essa lista aqui, ó? Essa lista aqui é de gente que eu tô vendo aqui que eu tenho que dispensar. Porque eu não tenho dinheiro. O Bocão, ele não entra nessa lista porque ele ganha menos. Se eu aumentar o Bocão, imediatamente ele vai entrar nessa lista. Tira R$ 6,00 do Bocão, pelo amor de Deus, diretor. Tira. Ele tá ganhando com... Tira, tira. O primeiro volante é o isentão. Se precisar, ele joga bem. Pela esquerda ou pela direita? O segundo volante é a China. Aquela que sabe distribuir bem. Na meia... Na meia, temos um jornalista Plim Plim. Se não marcar, ele aparece correndo sozinho. Na ponta, temos o Coveiro, bom de cobertura. E no ataque, temos o centroavante Lula, aquele que mesmo preso, joga solto. E o atacante Bolsonaro, um matador. E no banco de reserva, seis ministros da saúde. Aqueles que entram e saem durante o jogo. E vem com o bonde da cloroquina, que não tem quase ninguém. Vem eu, a Léo Oliveira e ele. Azaia. Eu dou uma focada. Pontei uma história do Canguru Perneta, cara, no carnaval, meu. Que, infelizmente, eu acho que eu não posso contar, meu. Ele acha que não pode. Imagina. Não, não é. Porque... Não passa a vontade. Uma senhorita que tava encostada no... Meu Deus do céu. Ela tava... Quando você tá solteiro no carnaval. E aí, tinha uma senhora, muito bonita, assim, uma moça. Ela tava encostada num poste, assim, né? E aí, a gente... Ah, não posso falar isso. É melhor não, Alê. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te interromper aqui. Que você, quando o Alê não sabe a repercussão do que ele vai falar, é melhor não falar. Eu tenho certeza que ele não pode falar. Mas, porra, é muito boa, cara. Então, não fala, é melhor não falar. Manda um áudio. Manda um áudio pro Luizinho, depois da história. É, manda um áudio pra mim, que, de repente, não vai deixar a vaga. Sim, pra mim. Ô, Alê... Porque, às vezes, parece uma coisa, mas daí, depois, você vai ver. Era isso? Não, não. Não era. Eu não posso falar. Eu não posso falar. Então, é melhor segurar. Você é o atacante Léo Dias, aquele que sempre solta o veneno. Que... Você... Você... Mete o... Ou você, Matheus. Se você é o atacante, para-choque. Aquele que tá sempre perto da lanterna. Porque, às vezes, a campanha, ela é boa. Isso é maldade. Eu não vou... Que maldade. Que maldade, Alê. Que maldade. Sabe? Porque vai dar uma balançada no Flamengo. Vai dar uma balançada. Vai dar uma balançada você, irmão. Ô, louco. É... Eu não vou mais falar. Deixa o gênio falar. Deixa o gênio falar. Olha aí, ô chumato. Você nem tem coragem de assumir o seu chumaço que você teve hoje? Seu palhaço. Olha lá. Isso horrível, hein, cara? Olha o... Acabou. O Alê Oliveira acabou. Bota o boné aí, MC Óbito. Você acabou. O cara deu um tiro na cabeça, né? Aí os médicos do legítimo já chegou, né? Aí ele falou assim, pô, chamava Amaral. Tem como você ajudar a gente aqui agora? Porque a gente precisa fazer autópsia. Meu auxiliar não chegou ainda. Tem como ser o meu auxiliar? Falei, beleza. Vamos embora, né? Eu nunca tinha participado, né? Aí ele pegou a morsa, né? Abriu a morsa. Colocou a cabeça do... Trouxe pra trás. Pegou o serrote. Serrou a cabeça do cadáver. Aí a nossa parte aqui, o cérebro aqui, um outro cérebro aqui e um osso no meio. Entendeu? Por isso que tem a ver que a cabeça à direita pensa mais que a esquerda. Então o cérebro é dividido em duas partes. Aí ele pegou o cérebro, né? Falei, caraca, tá parecendo carne moída, né? Porque o negócio era tudo assim, né? Tirou o cérebro, pegou a bala, tirou a bala, costurou, falou, agora, Maró, pega ali, olha pra mim, ajuda eu a costurar. Começou a costurar, agora eu enfaixei, enfaixei. Então eu passei muitas coisas na minha vida, na funerária, entendeu? Nossa! Você imagina se fosse a cabeça do Alex, o nosso amigo Alex, que tem a cabeça. Ah, a cabeça... Eu dou ruim, né? Aí tem que colocar numa roda gigante, né? Ali, o que você recomenda? Olha, eu vou de novo pro cinema, né? Pra filmes, que a gente sempre gosta de ver, principalmente nessa época aí de isolamento, ok? A gente sempre dá aquela instrução gostosa para o jovem, até porque o velho não tem muitas alternativas, né? Mas eu vou indicar uma obra que consagrou um dos grandes artistas, um dos grandes atores do cinema nacional, pra mim, pode ser comparado ali, por exemplo, a Lima Duarte. Qual? É, o filme é Zero Zero Frota, O Homem da Pistola de Ouro. É... É uma situação... Deixa eu dar um bom dia aí. Deve estar com o friozinho, não sei o que que tá rolando. Ali Oliveira, mas eu não quero saber do frio, Ali. De você, eu só quero saber dos contatinhos, Ali. Ah, Luiz, porque contatinho é igual cerveja, né? Quanto mais, melhor. Mas eu confesso aos amigos que eu preciso dar um F5 aí nas queridas, porque ontem eu fui meter um Gabriel Pensador, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cada hora de molhar o biscoito, mas eu percebi que a minha agenda estava um pouco desatualizada. Eu comecei a ver ali Ana Maria Braga, Alessi Brandão, Hebe Camargo, Saudosa, Ruth Ronsi, Mama Busqueta, Kid Bengala, Abafa, Kid Bengala, quer dizer, os meus contatinhos, os telefones, é tudo telefone fixo aí, Dom Luiz, aí tá difícil pra nós. Fixo e com seis números. Exatamente. A **** rueca. Então pegou. Então esse cavalo tem que ser festejado. Tá vendo? Rendeu o hipismo os 30 segundos que o coordenador queria, viu? Se bem que tem uma outra do hipismo aí também, se você me permite, eu estava num outro centro fazendo jogos pan-americanos. final do futsal, eu lá no Rio de Janeiro, eu e Dudu Mão Santo fazendo a transmissão do jogo. Mão Santo? Mão. Ele é sobrinho do Oscar? Esse cara não tem condições, cara. Ele não dá. Ele é sobrinho do Oscar. Ele é sobrinho do Oscar, pô. O nome dele é esse, irmão. Aí você quer puxar a árvore depois dele... Mão Santo. Tudo bem. Estava eu e ele lá. Aí a gente fazendo o jogo para o Brasil para ser campeão pan-americano. O futsal foi como esporte convidado. A emoção... Você só ouve aqui no ponto aqui o jogo ao vivo. Corta para o cavalo. Aí eu... Oi? Corta já para o cavalo. Aí eu falei... Você está ouvindo, Dudu? Ele falou assim... É, o José Trajano está pedindo para cortar para o cavalo. Eu juro por Deus que saiu dois gols. Nós estávamos mostrando o cavalo pular a cerca, cara. Se é para pular a cerca, mostra eu com isso do negócio. Eu achei... Eu achei... Eu achei que o Alê ia dizer... Não, não, não. Não corta para a cabine, não, porque eu estou todo desarrumado. Deixa eu pentear o cabelo. Como o Maldini... O Maldini... É, o Carnaval é bonito. Ele tem olho claro e tudo, mas é muito baixinho, né? O Maldini também tem olho claro, não tem? É, eu sei, mas... O Maldini, para mim, não está nessa disputa. O Maldini está... Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Pera aí, o Maldini... Pelo amor de Deus. Pera aí, pera aí. O olho claro não é sinônimo de beleza. Por favor, Alê, se aproxima da câmera, por gentileza. O olho é claro. Olha aí, ó. Pronto. Eu falo, eu falo, me chama de cantina italiana e cai de boca no meu pene. Isso é Itália, isso é culinária, isso é Mauro Betting escrevendo um livro. Eu aproveito e respondo, tá? Eu não sei se você já respondeu, você falou que não é verdade, né? Falou que muito não é o caso, é falso, então, né? Obrigado por prestar atenção em mim. Mas para deixar claro aqui, eu gosto dessa agenda, desses nomes. O problema é que você não pode ter contato com véia agora porque é grupo de risco. Se não, pô, que que é isso, cara? Eu tô na descida, eu ponho na banguela. Não tem problema. Eu imagino. A bengala também, né? É, exato. Eu imagino. Fala, Alê, mais feio e gordo que melancia podre. Cara, isso aí é culpa sua, viu, Matheus, que você me... Aí os caras abrem um precedente aí. Fala, Alê, rolha de vulcão. Pergunta para o Matheus. Aí não, irmão. Aí não. Pô, Alê, tu não tá no futebol, pô, tu tá fininho, pô. Eu tentei acompanhado no futebol, pô, tu é uma qualidade danada. Fete vôlei, é fete vôlei. E eu vou bater na tua cara nas férias, você vai ver. Vou bater bem de forte na tua cara. Vai, ô, Furios, vai você e o Matheus para o inferno. Fala, Alê, garoto deficiente de estética e beleza. Sou seu fã. Ah, ô, Cristiano, obrigado. Você é muito carinhoso também. Vai, toma. Cara de capivara cansada. Pô, não pode ser só capivara, ô, diretor, tem que estar cansada. Tem que estar cansada. Porra, cara. Ela já é bonita a capivara, né? Porra, mano. Então, não quero te pressionar muito, mas tenta fazer o que o Paul Scholes fazia, mais ou menos isso. Mais ou menos isso, é. E aí ele deu essa entrevista, foi bem legal, ó. É igual a gente. A gente, quando chega no EI, a gente recebe um DVD do Mauro Betti e fala assim, ó, você tem que fazer o que o Mauro Betti faz. O Alê, acho que... Fala do Dom Pedro. O Alê, acho que não tá indo muito bem assim. Não, não, não. Você tá enganado. Eu recebi esse DVD e a primeira coisa que eu fiz foi colocar a chinchila. Então, o Sr. Turner, ele não vê o programa inteiro, né? O Sr. Turner tem que ver aí os desenhos, tem que ver o tubarão de sete cabeças e tem outras coisas pra fazer da vida, né? Olha só. Então, aí tinha que votar? Tinha que votar. Enquanto eu não melhorar da caralisia infantil, eu não tenho jeito. Eu sou um prejudicado facial. Aí ninguém me quer, irmão, porque você sabe muito bem que gente feia, é igual aquela bolacha que caiu no chão. Você só pega se ninguém vê. Os fracos e fracos de feição são comparados muitas vezes àquele buffet infantil. Você só vai pra comer, né? Gente feia e se roda, só pega quem bebe. Então, eu tô numa seca danada, viu, Luiz? Peraí, 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 peraí. Mas bebendo você tá. Sim, sim. A seca que eu digo é virilística. Seca virilística. Ah, mas esquece isso, cara. O mundo mudou pra sempre. Não vai mais ter contato pessoal. Agora é só pelo celular. Só virtual? Só virtual? Esquece isso. Até o final do ano, é só virtual. Virtual pode pegar vírus no computador. Só um comentário. Alguém que mandou aqui. Lucas Silva falou. Luiz, pede pro Alê cantar a música do Hulk. Ah, isso aí. Essa é antiga, né? É muito antiga. É num programa que tinha. Fala sério? É, no site lá da antiga. E daí o Acaso, né? Que eu acho que é o do Hulk. É o Acaso, né? Eu acho que é assim. É, e o Acaso fez mó barulho lá no... Foi quase a primeira vez que fui mandado embora. Porque pra eles me mandarem embora também, não precisava muita coisa também, né? Então, que agora o cara passou na rua e falou. Manda embora o Aleuska. Falei, olha, até que é uma ideia, hein? E aí, deu uma confusão porque eu fiz uma paródia lá com uma música de muito sucesso, de uma das grandes intérpretes da história da música popular brasileira, Rita Cadillac, né? E era na época que o Hulk era titular da seleção, né? Aí eu cantava assim, você tem que aceitar, incrível Hulk é titular, ele tem um grande hipopô, mas parece um robô. É sobrenatural, seu bumbum, seu bumbum. O entretenimento adulto, assim, tem um, dois, três, quatro, cinco, tipo o Velozes... Qual que é o Velozes e Furiosos do entretenimento adulto, Ale? Que tem sequência. O Kid Bengala, né? O Kid Bengala tem uma obra que não termina nunca, né? O famoso longa metragem, ele que deu origem ao nome do longa metragem, ok? Ok, então tá bom. Defina a Lê Oliveira. Um arrombado. Se você chegou até aqui desse vídeo gostoso, é porque você tá com a gente. Essa música ninguém sabe o coiso, mas se você tá com a gente, você já dá aquele likezinho, já se inscreve no canal, porque depende de nós pra fazer esse mundo imperfeito. Valeu, pessoal!